Sabe qual é o problema do mundo? É que os doidos que tinham que fazer terapia não estão fazendo e quem tá fazendo se acha. Esse é o problema do mundo. Quem precisava fazer não tá fazendo e quem faz... Quem faz terapia? É isso. Cara, essa mina fala pra caralho, mano. Tem alguém que tá precisando de terapia, pelo menos pra conversar com alguém. Tudo ela responde ou desgraça. Que? Nós é amigo no ISP. Meu Deus do céu, eu vou te bloquear. Falando em doido, ó o doido. Ela é o doido, tá? É só não olhar no olho dela, só não olhar no olho dela, ó. Sabe qual que é a diferença da pessoa normal pro doido? Falei com a mina que tava passando mal, quase morrendo. Ela parou de rir e ficou quieta. A doida, ela... Ela quer continuar. E ela tá falando ainda, ô diabo, quieto, doido. Gente, ó, no fim do show a gente vai tá arrecadando um dinheirinho aí pra colocá-la na terapia. E vamos comprar aquelas camisetas da manga. Sabe qual é aquela que dá pra amarrar nas costas? Pra dar de presente pra ela. Meu Deus do céu. Vocês são amigas dela? Vocês conhecem ela? Só você. E vocês o quê? Na mesma mesa. Nunca se arrependeu tanto de tá no... Cairo de laranja. Que agora vocês são doido. Tá todo mundo olhando pra vocês falando, meu Deus, são todas iguais. Você faz terapia. Já indica pra ela. Você precisa muito. É o que eu acabei de falar. Quem precisa fazer terapia não tá fazendo. E quem faz, se acha. Cê tá entendendo? Exatamente o que eu acabei de falar. É foda quando você... É empírico. A gente acabou de fazer o teste. O teste cego. Cê amou? Meu Deus do céu. Isso que é foda. Doido, doido. Quando... Cê fala... Cê é doida. É, né? É, né? É que eu sou o pior que eu sou. Ha, ha, ha. Eu não faço terapia. Você é amiga dela. Ah, cês moram junto. Meu Deus do céu. Você é anormal? Não, não é normal. Impossível você ser anormal. Se tem uma coisa que você não é normal. Mas você... Se tem uma coisa. Se tem uma coisa.